Olá pessoal, venho aqui desejar a todos vocês um feliz Natal e um próspero Ano Novo. Que seja um ano repleto de realizações, desejo a todos uma aprovação de excelência por também terem feito parte do IAP Cursos, essa família que os abraçam. E aos que não fazem parte ainda desta família, seja você o próximo aprovado. Em 2015, passe no IAP. Olá a todos. Nós, professores do IAP Cursos, desejamos paz e sucesso aos nossos alunos de 2014 que fizeram o preparatório para o ingresso no IFRN. Aproveitamos a oportunidade para também convidar os estudantes que desejarem ingressar em 2015 na melhor escola técnica de Natal, a se matricularem no IAP Cursos. Melhor ambiente não há para a concretização desse seu desejo. Venham para o IAP Cursos, nós estamos esperando. Olá, meus queridos alunos de 2014. Depois de um ano cheio de muito trabalho, muito estudo, é com carinho imenso e sincero que eu venho aqui agradecer a vocês por terem participado conosco dessa maratona rumo ao IFRN. Muito trabalho, muito estudo, muita satisfação, muita dedicação, muitas dificuldades também, mas tudo isso foi superado e eu fico muito feliz em ver que vocês aprovados, vocês que se dedicaram, alcançaram suas metas, alcançaram a aprovação. Quero desejar a vocês um Feliz Natal, um ano novo cheio de realizações, de muita paz, muita tranquilidade e muito sucesso. E para você que está pensando em se preparar para 2015 e IFRN, venha fazer parte dessa família IAP. Seja você o próximo aprovado. 2015, passe aqui no IAP. Bem, galera do IAP, ano de 2014, muito trabalho, muito estudo e a gente espera que, obviamente, você consiga alcançar o seu objetivo que é apostar no IAP em 2015, certo? A gente aproveita agora o finalzinho do ano para desejar para você um ótimo Natal, um ótimo ano novo, que tudo dê certo na sua vida e para a galera que vai tentar o exame de seleção em 2015, vem para cá, vem para o IAP. Melhor equipe, melhor estrutura, melhores professores, coordenação, você vai estar muito bem encaminhado. Tchau, tchau, galera. Obrigado. Olá, galera. Professor Isaac aqui, passando a desejar um Feliz Natal e um Feliz Ano Novo a todos. Que Deus abençoe todo mundo e muito obrigado por acreditar em mim. Seja você o próximo aprovado em 2015. Passe no IAP. E aí, galera. Eu sou o professor Tatal e estou aqui para falar com você, que foi nosso aluno, ao longo de todo esse ano de 2014. A minha intenção aqui é deixar o meu abraço e desejar que vocês tenham um final de ano maravilhoso. Que 2015 traga a notícia que vocês tanto desejam, a aprovação no IFRN. A gente está contando com isso e deixo um beijo muito grande para todos vocês que foram nossos alunos. E quem ainda não estuda no IAP e quiser contar conosco em 2015, vem para cá, passe no IAP e garante sua aprovação no IFRN. Feliz Ano Novo para todo mundo. Boas festas. Valeu, galera. E aí, galera. E aí, galera.